E aí, Caio Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah A atmosfera longe da terra Longe da beat, longe do air Reto no kit em outra planeta Mais além, em outra direção Tô fortificando o meu sol e alto Sua peça é crumada Antima geração Tá ligado o teto sob duas rodas Yeah, yeah, yeah Ote, 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 ote Esse show é na minha garagem Avisar a nada que o piloto tá no top Avisar a nada que eu tô pegando a minha glá Yeah, mochilada é russa Mais da G-Drap Mentira é drama Só notam os luzes Eles me notam Mas tá suado Vem, gangue, armada Toda preparada Tchau, 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 pisca Quando é meu pão de paz Cuidado na linha Vem ficar toda mulher Cuidado na linha Vem ficar toda mulher Cuidado na linha Vem ficar toda mulher Tchau, 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 pisca Quando é meu pão de paz Yeah Já cara no peito Estampado Papo de whisky Também que eu tô tranjado Dorme sentindo forte, forte Eu não conto com sorte Investor de todo lado Supremo no meu olhar Carma é um escudo Cuidado pra não se tornar uma falha Alma congelada Porque o sol da cravejada Não se torna uma falha 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 Continuada porque o sol da cravejada Não se torna uma falha A atmosfera longe da terra Longe da beat Longe do air É, eu tô no kit Em outra direção Tô fortificando O meu sol e alto Sou peço aclumado A última geração Tá ligado, tá, tô sob duas rodas Yeah Ote, 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 ote Esse show é pra minha cara cheia Avisar a nada que o piloto tá no top Avisar a nada que eu tô pergando meu black Puxa na debus Manda a gente em trap Mente na minha droga O sol não tão azuis Eles me notam Mãe tá suado Vem ganhar uma Tudo preparado Tchau, 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 tchau Banda na vã de praça Bate, pão Eu quero ela, você é um deus